Vamos lá, olha pra onde? 1, 2, 3 Eu sou o rindo dos teus olhos ao meu olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querido Tua fonte de prazer sem disfarçar Tua fonte de alegria sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito apelar a gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Minha pequena, és minha amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito apelar a gritar de dor Ao se ver ainda mais distante Sou o meu amor Sou o teu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo Sou o teu nada Minha pequena, és minha amada Eu sou o teu futuro Sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Sua, essa foi a forma diferente que eu encontrei pra dizer que eu te amo Feliz dia do meu namorado Um beijo Eu sou o teu bem, meu amor Eu sou o teu teu amor O meu amor Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor Tá o little Eu vou soltar a voz, eu vou soltar a voz. Agora, pra fora essa voz aí. Pra voz, pô. Pra voz, pra voz. Pra fora, pra fora. Pra voz dessa fora. Pra voz dessa fora. Vou largar a brava agora. Pegou. É pra voz dessa fora, hein.